Música Senhoras e senhores, eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje Estamos aqui com este jogo incrível chamado Ritman 3, eu adoro Ritman, pra quem não sabe Recebi essa aqui da Epic Games, a Epic é uma parceira muito maneira aqui do canal de muito tempo E se você quiser comprar o Ritman, é exclusivo da Epic, o link vai estar no topo da descrição Comprando ali, você me ajuda, vem uns trocadinhos pra mim, né, pra manter essa luz bonita Essa câmera formosa, esse áudio de qualidade, então não custa nada, clica aí, você compra Você vai comprar skin no Fortnite, qualquer jogo na Epic, você pode usar o código PATIF Que você me ajuda, me ajuda, né, com uns trocadinhos e também com a Epic me fornecendo jogos antecipadamente Porque eu entrei em contato com a IO Interactive desse game e era esse primeiro horário O ponto nem é esse, né, na verdade o jogo estava inclusive sem legendas em português O que é tremendamente escroto, porque não é possível que uma legenda em português Seja algo que afete as vendas do game, muito pelo contrário, eu acredito que impactaria positivamente E eu acredito que o Brasil traria uma renda maior do que o custo de legendar este game Mas fazer o que, né, se não tem tu, vai tu mesmo Eu adoro Ritman, eu joguei todos até hoje, então vai ser um prazer jogar esse Ritman 3 E eu fico muito feliz, né, apesar de, de novo, falar que eu acho muito escroto o jogo não ter legendas em português 2021, né, qual que é a dificuldade de legendar um jogo em português Pra vender mais num país que consome tantos games quanto o Brasil Certo? Ainda assim a gente vai manter então a linguagem em inglês, vamos manter títulos, vamos manter a legenda não muito grande Eu vou traduzir na medida do possível neste Patchflix pra vocês E é isso aí, mano, o negócio é esse, vambora, Ritman 2 Progression E aí nem tudo tá dando problema na progressão, eu não devia nem ter aberto esse site na real Porque ele não vai abrir, essa é a verdade, porque bugou a progressão pra quem jogou na Steam Então assim, é, isso novamente, responsabilidade da desenvolvedora, da IO Interactive Para fazer isso aqui, o que é um problema, né? Mas tudo bem, a gente vai que vai, vamos mandar a campanha do Ritman 3 A gente 47 e Diana Burnwood são os top assassinos trabalhando pra ICA Não sabendo que eles foram contratados por um cliente obscuro para marcar o máximo de alvos na província de Providência Uma organização secreta, não, a Providência é uma organização secreta Eles contraram a The Constance, se aproximaram da Diana pra fazer um contrato Eliminar o cliente obscuro com o agente 47 Mas quando o 47 descobriu que o cliente obscuro é o Lucas Gray O seu parceiro, o seu amigo da infância, ele e Diana trocaram de lados e fizeram um pacto para destruir Providence Juntos, eles conseguiram capturar o Constant Forçando ele a revelar a identidade de três parceiros da Providence Elimine todos e a guerra estará terminada De qualquer maneira A Constant tem uma carta na manga Foi mais ou menos isso Talvez não tenha dado pra entender, mas ok Olhe de perto Nas sombras Atrás do dia de todo dia Dia a dia Atrás das matérias e dos assentos de poder Uma mão escondida O tipo de companhia Conhecida como Providence Para isso, nós somos apenas materiais Peças Para usar e jogar fora Para fazer o impensável O imperdoável E nunca foi nos dado a oportunidade de ter um segundo pensamento Até agora Depois de décadas nas sombras Estamos lutando de volta Estamos revidando Eu e o 47 Muito foi perdido Mas nós estamos mais próximos do que nunca A gente fez uma armadilha pra Constant O chefe de controle da Providence E finalmente aprendemos o nome Dos seus três pilares E na sua queda Nós deitamos sobre o passado Para descansar E talvez Olhar para um futuro 47 Ah, quase não Tá na hora Ó, aqui é Real Time Dublation, entendeu? O bagulho é Very Really Dublation Moment Tá ligado? Tamo tentando Ai, eu gosto tanto de ritmo Nossa Tão bom A gente os pulam Do avião Ai virou closet cap Os parceiros estão lá embaixo Você sabe Eu nunca planejei tão longe Você nunca faz Pelo jeito você tem uma boa memória Espere, só um sinalizador Ah Que diabos Base O helicóptero da Lex acabou de levantar Confirme a localização dos alvos Diana, qual que é o status, né? Certo Nós temos uma situação Carlyle saiu do prédio E eu acho que eu sei o porquê O Constante escapou Ele persuadiu um dos marinheiros E até ali ele tá mantendo o controle dos recursos da Providence Eu posso assumir que Carlyle está correndo para o vilarejo Se ele escapar A gente vai continuar buscando ele Tenho a certeza que ela não vai escapar Enquanto isso, o plano mantém o mesmo A sua destino é o Decemptor O prédio mais alto do mundo Onde os parceiros estão Mantendo descrição graças ao seu host Marcus Stunberg é a quinta geração de um dinheiro velho A sua família fez fortuna com imóveis e banco E também com um esquema criminoso Carl é poderoso em Washington E o líder de uma família rica e bem estabelecida E mais tarde ele conseguiu estabelecer uma companhia de empresa de óleo carvão global Muitas famílias recuperaram tudo do seu público Mas a dominância deles se mantém até hoje Agora, parte deles gosta, tá suspeitando do que vem Então o Sr. Gray se infiltrou no controle do prédio e desativou todas as portas Os dois caras estão prestes a descobrir que não tem pra onde fugir Certo, esse é o nosso momento, 47 Providência arruinou nossas vidas com o riscar de uma caneta Hoje a gente vai retornar ao favor Boa caçada Mano, foi difícil, mas só pra entender Então nos encontramos com o nosso amigo de infância no outro game E a gente no lugar de estar trabalhando para a nossa agência A gente se virou contra a nossa agência Bem-vinda a Dubai, 47 Depois a gente fala Hoje a inauguração do Deceptor E a cerimônia está indo muito bem Você vai encontrar Marcus Sturverson Perto da instalação de assinatura do prédio Enquanto Carl Ingram, paranoico Está se escondendo na sua suíte Na cobertura com segurança em auto-alerta O Sr. Gray já está em posição e preparado para ajudar Boa sorte, 47 Então é isso, a gente fez essa missão A gente está se vingando Não, a gente está se vingando A gente trocou de lados, né A gente tem o nosso alvo agora A nossa agência Nossa antiga agência 47, venha, você me escuta Eu estou aqui Você está na posição? Eu estou indo para o ponto de entrada Ótimo, volte quando você chegar lá Nossa, eu gosto muito do jogo, é muito legal É por aqui Então é isso A gente está agora planejando E os caras, tipo Eles já meio que estão ligeiros Que a gente está na caçada Gente, que jogo lindo A gente começa o processo de infiltração Ai, eu gosto muito desse jogo Vocês não estão ligados Acho o ritmo muito legal Você pode escanear a trava A gente pode talvez Sobrecarregar os controles por aqui Equipar a câmera Eu estou na posição 47, a inauguração está acontecendo perto Quando você estiver infiltrado Eu tenho certeza que vai ter planos Em algum lugar A gente precisa estar focado nessa missão Se o Ingram e o Star Wars For alertado A gente pode perder eles A gente está muito perto 47 Não se preocupe Eles não vão a lugar nenhum Está foda? Eu juro que eu estou me esforçando Muito, chat Vai ser 100% dublagem Eu estou em dinheiro para vocês Se manterem aí atentos Eu também Isso é bom Eu também me mantenho muito atento Quando eu dublo, tá ligado? Mais atento do que quando eu não duplo Ele está mandando eu usar a câmera Ah, bravo Ao nome da Grande Alteza Eu te dou as boas-vindas, senhor A gente precisa matar o Carl Rangan Precisamos matar o Marcus Sturver Olá, bom te ver Que amável Muitos amigos e familiares Hoje aqui Esse é meu sonho Durante muitos anos Eu não sei por que eu fiz isso Não dá uma olhadinha Ele está falando sobre a inauguração A festa e tudo mais A gente vai interagir com o terminal Olha, eu quero falar com os parceiros diretamente Fazer eles entenderem Por que tudo isso está acontecendo Os partners E esse terminal me dá uma ideia Tem um servidor perto da recepção do Shake Se você conseguir ganhar acesso a isso A gente talvez seja capaz de recuperar Inteligência disso A gente tem que trabalhar juntos Para hackear o sistema É a nossa melhor chance A missão da história Como os poderosos caem A gente tem que facilitar a vingança do Grey Escuta, eu quero conversar com os parceiros diretamente Para fazer eles entenderem Bom, beleza A gente precisa agora entender Onde está o servidor desse sistema aqui Certo? Ainda está mandando eu interagir com o terminal mesmo Push button Ah, ok, entendi Ah, o plano Ok Parece que a área dos funcionários É uma ótima rota para o quarto Para os servidores Bom, então eu preciso infiltrar Na área dos staffs Da equipe que trabalha aqui No lançamento do hotel É a maneira que a gente vai chegar no servidor Eu não joguei Eu sei que alguns youtubers tiveram até acesso antecipado O próprio Edu teve Mas eu não assisti Porque eu gosto muito desse jogo Então espero que vocês gostem A missão tutorial normalmente é mais amarradinha Mas o cenário sempre volta em outras missões Algumas DLCs e tal Então A parte mais legal é isso A gente hoje vai aprender Tipo, vai ser provavelmente um tutorial Então vai ser uma missão mais amarradinha Mas a gente vai Com o tempo Ter a possibilidade de De adentrar muito mais nisso aqui Tem um que... Ó, ele já achou o código 4706 4706 Tem um pouco de segurança aqui Tem que tomar cuidado Tá pronto pra um ar fresco 47 Caralho, eu não vi que tinha uma senhorinha aqui, velho Tenho problemas Tenho dois corpos agora pra esconder E tem... Caraca Ih, já começou daquele jeito Pera, mas eu não queria só arrastar Eu queria colocar a roupa Aqui, ó Desguais Tá, já vou trocar de roupa com ele, certo? Ah, já sei, já sei, já sei Vou guardar o corpo dele aqui E da senhorinha Será que eu consigo guardar aqui também? Ah, cabe dois Beleza Ô senhora, desculpa Boa Deixa eles aí Daqui a pouco eles vão acordar Vou pegar tesoura Pra qualquer necessidade emergencial A gente precisa chegar nos servidores Certo? Aqui é a cozinha As pessoas que tem a pontinha branca em cima São pessoas que podem me reconhecer Pelo que eu já entendi Será que eu consigo matar o primeiro cara E apagar a mina Sem matar ela, talvez? Tem que tomar controle da situação Ou ela nunca vai respeitar Ah, cê Ah, cê Oh, não Isso é ridículo Alguém Alguém vai lidar com isso Cê Não Eu não podia ter matado ele Mas eu já quero a roupa dele Essa é a real Porra, mas achei mancada, hein Matei um maluco Que oficialmente eu não precisava ter matado Mas tudo bem Já vamos jogar o corpo dele daqui Do alto do prédio mais alto do mundo Espero que ninguém lá embaixo veja isso Beleza Cadê minha câmera Cara, eu não precisava ter matado ele Mas tudo bem Faz parte, senhores Cheek Al-Ghazali É reaching out To his worldwide network Of lawyers And financial contacts Attempting to restore The lost power base Of the Providence partners If Ingram and Stuyvesant Were asked to a meeting Thinking they'll be told Of new developments I suspect They'd jump at the chance There's a lounge area At the top of the building It can be sealed off For private conversations If we lure the targets there They'll be trapped All right, gather up I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it Só que eu não sei Como que eu vou chegar Tá ligado Tá ligado Tá falando Pegue a rota cênica Vamos já chegar por aqui Ah, tá maneiro Eu não lembrava Dessa parada Dos pontinhos não Tá sendo bem interessante Desculpa moço Caiu Caiu Eu não joguei fora Caiu Mano, é bom Que a equipe de segurança Não tava esperando O meu tranquilo Posicionamento E movimentação Entende? A roupa de um guarda É uma parada Que não tava Não sei nem se o jogo Tava esperando Que eu fosse pegar Uma roupa de um guarda Tá ligado Acho que tá na galeria De arte agora Ainda pelo jeito São áreas que as pessoas Meio que podem pegar Né Meus alvos ainda Estão em andares Acima do meu Aqui a porta Somente pra equipe De funcionários E aqui É a parte De trás Da sessão De artes Eu preciso muito É um jeito De chegar lá em cima Vamos ver se eu consigo De alguma maneira Porque tá foda Cara Que da hora Normalmente o design Dos lugares É bem legal Também Beleza A segurança aqui Já é um grau Diferente Eu tenho Uma roupa Mais Mais simples Né Eu tô de Tá Não quero matar Esse cara Mano Eu já matei Cara Errado Demais Beleza B dá o drag Deixar o corpo O corpo dele Aqui escondidinho E agora Eu já tenho Um outro nível De uniforme De segurança Hein senhores E uma arma nova Também Bem interessante E uma banana Se eu conseguir matar Um dos meus alvos Com uma banana Eu vou ser Eu vou ficar Muito orgulhoso De mim mesmo Alô É Eu só queria te lembrar De uma arma De uma arma De amanhã É certo 900 horas E a carteira Para ativar O alarme Estão em segurança A sala de servo Deve estar Diante de uma De uma das portas Nesta sala Tá O vacilão Saiu do posto dele Eu consegui passar Isso aí mesmo Tá Eu tenho que dar Unlock nessa porta Ah Eu não consigo abrir Porque eu não tenho O item necessário Ok O cara voltou Para ali Lascou Velho Cadê minha câmera Eu tenho como ver o mapa Como que eu tô Eu tô no nível 3 Um dos meus alvos Que é o Marcos Tá lá embaixo O meu outro alvo É o Ingram Que tá acima Entrei no servidor Tá Então a gente tem Uma função de calendário De agenda A gente pode criar Um encontro falso Eu não sou um hacker Mas a gente precisa Ter acesso a esse terminal O terminal está trancado Ou seja Eu preciso de um acesso A esse terminal Eu preciso Ah tá Tá Mas eu tenho a câmera Deve ser isso Eu preciso de um acesso 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 A segurança veio porque eu fui mexendo o negócio ali, talvez eu não devesse ter mexido nisso Veio dois seguranças, mas não veio ninguém da equipe técnica pra arrumar Tá tudo parecendo bem Que merda, essa galera do... 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 do TI é muito incompetente, eu não aguento mais vir aqui Sim, desculpa por isso, mas acho que a gente pode tentar de novo A gente precisa de um keycard Alguém na equipe de manutenção deve ter um pra emprestar Pô, então, mas e esse guarda aí, esse próprio guarda que veio? Esse próprio guarda que veio tem um sistema de segurança aí, o qual talvez eu conseguisse usar, né? Ainda não é a câmera mesmo, ó Eu não posso usar Ah, mas ele marcou alguém ali da manutenção que talvez tenha Amigão, talvez o seu uniforme seja útil pra mim Beleza Peguei a chave do zelador Beleza, e agora eu posso passar despercebido aqui Porque esse cara aqui antes me reconhecia Porque ele provavelmente é amigo do segurança, do qual eu tinha um uniforme Agora Não sabe mais quem sou eu Ué, eu tenho a chave, mas ok, mas não é essa chave ainda Talvez eu consiga chegar naquela pessoa que tá ali Opa, e aí, querido, tudo bem? Equipe de manutenção, nada que você precise se preocupar Ah, eu inclusive vou no servidor de manutenção agora Beleza Show Temos acesso da equipe de manutenção agora Olha, o terminal ainda tá travado Ué, não tô entendendo Ele falou, você viu alguma coisa diferente no quarto? E a verdade é que eu não vi, velho Eu usei o cartão Ué, travou as portas Bom, chegou a hora de fazer alguma coisa Agora tudo que eu preciso fazer é acessar o terminal e usar a opção de calendário Pra colocar um encontro entre a galera falsa, né Eu posso abrir as portas de elevador, eu posso depositar emergency funds Oh, damn Eu quebrei uma máquina de refrigerante ali Uma máquina de ouro, ok Isso foi estranho É, de ativar todas as câmeras Todas as portas de elevador estão abertas Beleza E agora eu preciso me fantasiar de segurança da penthouse Segurança da penthouse Segurança da... Tá, os caras tão se movendo Ah, os dois parceiros vão se encontrar ao mesmo lugar Beleza Sem vacilo Agora sem deixar... Sem deixar nenhuma ponta solta Beleza O jogo me mandou roubar desse cara Mas a real é que eu já tinha uma roupa de guarda, né Não precisava ter matado ele Mas tudo bem, vai me facilitar a vida um pouco Eu vou pegar a AK-47 O cara mandou eu guardar a minha arma Eu vou de câmera Aqui é a sala de reuniões Beleza E aqui nenhum dos guardas me reconhece Porque não é a área que eu costumo trabalhar É bonito o meu uniforme, né? Eu sei, parceiro É igual o seu Aqui é o local da reunião Esse é um dos meus alvos Eu tenho um problema se ele for pra lá Tá Ele tá indo pra lá E os dois vão se encontrar E aí, eu vou pegar o meu amor Os equipamentos estão só agora. Eu vou ativar o panél que controla os equipamentos de segurança. Quando você está prontos, use-a para começar o show. Ele não nos chamou por aqui sem dúvida. Eu confio que os pessoas vão ter várias escenarióis prontos para nós. O que é isso? O que é isso? Carl, você fez isso? Eu certamente não. Aqui é a sala de segurança. Cavaleiros. Qual é o significado disso? Você é responsável por isso. E eu matei os caras com uma banana, velho! Beleza. E agora eu preciso tentar sair. Sem causar muito. Sem chamar muita atenção. Antes de desativar a segurança, eu vou aproveitar para limpar tudo aqui. Ninguém vai saber que eles morreram. A princípio, não. Só se procurarem. Tem. Deixa eu entender se eu tenho alguma fuga nesse andar aqui mesmo. Tem. Ali no átrio, pelo jeito. Pela esquerda. Tem. 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 do Hitman, na verdade, pra quem já conhece o jogo tá ligado, é você ver as milhares de possibilidades que cada uma das missões tem, todos esses quadrinhos aí, pelo jeito que estão liberando, são oportunidades que você pode refazer essa missão e liberar, então você pode se fantasiar de chefe de cozinha, provavelmente dá pra envenenar alguma coisa, de palhaço, ter um patinho ali, que é um símbolo do Hitman também, né, o patinho de borracha, tem um helicóptero, tem muita coisa acontecendo vamos ver no avanço da missão a gente recebeu uma boa avaliação, uma estrela só é isso? Porque acho que a gente fez da maneira mais básica possível, sabe tipo, a gente pode explorar, a gente pode aí ele vai dar XP, puta que legal mano, o negócio também, né, aquele negócio de vincular é um problema, porque quando você vincula um jogo anterior seu com o jogo novo do Hitman, você não só puxa progresso mas você também traz mapas e coisas novas, espero que a Io consiga arrumar isso rápido, aliás o que eu espero muito é que a Io consiga trazer uma legenda pra esse jogo enfim foi muito legal ai, ai já começa a liberar ah, e é verdade, a gente começa a liberar novas coisas então agora eu tenho um stash na cozinha ou seja, eu posso esconder armamentos e eles já vão estar na cozinha, entendeu? então faz muito sentido fazer a missão da maneira chefe de cozinha porque eu posso chegar lá e pegar os meus equipamentos que estão escondidos ali dentro pô, isso é bem massa vamos ver um pouco da cutscene patife dublador essa é a sua cara de vitória eu odeio ver a de derrota a gente subestimou o Constant ah, ele tá muito glorificado mas ele não tá só atrás do dinheiro ele quer tudo a gente capturou ele uma vez e a gente pode fazer isso de novo e, bom não fomos nós que deixamos ele escapar você ainda não confia nela eu não gosto de pessoas que tomam decisões executivas olha você não tem que seguir ela, beleza? logo, isso vai terminar talvez seja a hora da gente pensar sobre o futuro você tem que encarar a possibilidade de que não tem volta se o ICA souber o que você fez ela vai fazer certo ela sempre faz a gente tem que arrumar a Carlyle vem vem comigo a gente tem um avião pra pegar eu espero que você goste de chuva, 47 senhora Burnwood como você? eu tenho o número de todo mundo você já deveria saber nesse momento você planejou isso? tudo isso? não seja tola eu só joguei a mão que estava que eu tinha combinado a gente vai te encontrar você me tem onde isso te levou? a gente te entregou um império foi pro melhor os parceiros são complacentes eles determinam seus caminhos mas o poder é muito mais do que somente segurança providence pode ser um agente da mudança providence pode ser um agente da mudança e com certeza você entende ou você vai logo logo a gente pode dar um replay mission que é bem legal como eu falei a gente tem várias maneiras de jogar na mesma missão a gente tem desafios a gente tem placar de líder sim então entre as pessoas que estão jogando no mundo inteiro que também é bem legal a gente tem bônus de cada um dos desafios que a gente pode fazer então o homem do piano matar alguém com o cabo de fibra a gente tem o assassino versátil complete os seguintes desafios em dubais isso é muita coisa legal pra gente fazer em live então fique de olho nas lives tá bom? todo dia eu tô ao vivo aí jogando joguinhos novos agora tá rolando um roleplay de rush e tal tem muita coisa bacana vai ter mais conteúdo de ritmo aqui no canal sim eu sei que eu marquei como um patchflix ou seja, patchflix ele tem um fluxo fixo mas eu não vou prometer isso pra vocês ainda por causa que talvez existe a possibilidade de sair alguma legenda alguma coisa a gente ainda tá brigando tem abaixo de nada rolando enfim então não custa nada a gente tá uma esperada mas eu devo gravar mais vídeos mesmo em inglês se vocês quiserem mas eu não sei, tá ligado? não sei tá tudo preparado pra ser um patchflix mas eu não sei se vai ser porque muita coisa pode mudar de qualquer maneira vai ter um link na playlist com um conteúdo de ritmo aí certo? então não esquece de acessar muito obrigado todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui não esquece seu like se inscrever e compartilhar porque me ajuda muito e em breve amanhã provavelmente mais uma missãozinha de Hitman 3 tamo junto, é nóis um beijo do Patif até a próxima e tchau